A reapertura de Guarulhos depende de você. Só saia de casa se for necessário. E use máscara, sempre. Se todo mundo usa, todo mundo se protege. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos apoia essa campanha da Prefeitura. Pense em você. Pense na sua família. A vida acima de tudo. Então, eu acho que é uma proposta boa que o Sindicato está fazendo aí, né? De prevenção, para não se contaminar. A gente está usando, se prevenindo, usando a máscara, né? Usando álcool gel também na mão, lavando mais as mãos. É ótimo. Fique cuidando, né? Por causa desse vírus aí, do coronavírus aí, né? Então, eu acho que é uma coisa boa para a gente, né? Só realmente sair quando for necessário. Você já se programar para fazer a sua compra uma vez, né? Uma semana, ou duas vezes, no máximo, né? Se programar para isso, né? Para não estar aglomerando. Eu acho importante isso aí. Só entra para trabalhar aí na fábrica aí com máscara. Já foi distribuído máscara para cada funcionário, entendeu? Duas ou três máscaras ou mais, entendeu? Só entra com máscara. Tem álcool gel em todos os setores da empresa, entendeu? Faixa de distanciamento. Está sendo bem cumprida aí as normas. Para a prevenção do coronavírus. Aprevido para o coronavírus. Aprevido para o coronavírus. Aprevido para o coronavírus. Aprevido para o coronavírus.